Iniciamos neste momento a fase de confronto direto entre os candidatos. Cada um fará duas perguntas ao adversário e ambos terão direito a réplica e tréplica. Eu lembro aos senhores que não podem exceder os tempos definidos e quem assim proceder terá o áudio cortado. Seguindo o sorteio, quem primeiro pergunta é Fábio Mitidiere. Candidato, o senhor tem 30 segundos. Candidato Rogério, no primeiro turno você dizia que não se aliaria e não subia no palanque com bolsonaristas. No segundo turno você recebeu o apoio do candidato do Bolsonaro, do presidente do PL, Edivan Amorim, do deputado cassado, Valdévan Noventa. O que é que mudou? Mudou a sua opinião? Você traiu o Lula, Valmir traiu o Bolsonaro, vale tudo pelo poder. Candidato Rogério Carvalho, o senhor tem dois minutos para a resposta. Bom, nós somos oposição ao governo Belivaldo, que é o governador que lhe apadrinha. Nós tivemos várias candidaturas de oposição, a minha, a de Valmir de Francisquinho, a de Alessandro Vieira, a de Niuli, a do doutor Antônio Cláudio Geriatra, vários candidatos de oposição. E o que nós estamos vendo agora é que a oposição de verdade, Rogério, Valmir, Niuli, doutor Antônio Cláudio e outros que também são oposição ao governo Belivaldo, se uniram para dar um basta ao grande acordão da elite sergipana, composta por várias famílias que querem se perpetuar no poder em Sergipe. Por isso, nós fizemos uma aliança política para derrotar o grupo de Belivaldo que o senhor representa aqui nessas eleições. O que está em jogo é o futuro de Sergipe, o que está em jogo é a geração de emprego, renda, é devolver aos sergipanos a riqueza do Estado que hoje se concentra nas mãos de algumas famílias como forma de vantagens individuais, pessoais e sob forma de interesses familiares. Nós pretendemos, no nosso governo, colocar a educação, a saúde, a geração de emprego na frente dos interesses que são hoje interesses familiares e pessoais. Esse é o nosso projeto e por isso nós estamos unidos, unidos para derrotar o governo atual, unidos porque somos oposição ao governo de Belivaldo que o senhor representa nesta eleição. O senhor representa o governo de Belivaldo Chagas e nós representamos a oposição e é natural essa unidade da oposição quando a gente quer fazer mudança efetiva. E eu conto com o sergipano e as sergipanas para a gente fazer essa mudança no dia 30. Fábio Mitigieri, um minuto para a réplica. Ele não tem nem vergonha de emitir tão descaradamente. O sergipano já rejeitou o grande acordão da vergonha que você compôs. O acordão que envolveu, além do seu apoiador Jackson Barreto, o pior governador da história de Sergipe, que envolve agora Edivan Murim, que envolve Valdevan 90, que hoje sofreu uma operação da polícia de São Paulo aqui, seu novo aliado, que traz Valmido e Francisquinho, mas o povo quer saber, Rogério, o povo está curioso, como foi esse acordão, quais são os detalhes desse acordão. Muita gente comentando que envolveu a Assembleia Legislativa, muita gente dizendo que envolveu a Secretaria de Saúde, que envolveu o Detran. Conta os detalhes desse acordão da vergonha, conta os detalhes dessas suas parcerias, porque Sergipe não pode ficar calado. Sergipe já está dizendo nas ruas, olha que vergonha, se uniu toda a panelinha do mal, todas aquelas pessoas que destruíram o Sergipe no passado estão unidas de novo. Mas Sergipe não vai permitir isso não, senador Rogério. Sergipe vai dar a resposta no dia 30. E o povo quer saber, responde aí, como foi esse acordão. Rogério Carvalho, um minuto para a réplica. Acordão foi um termo cravado na política sergipana para definir o acordo da elite para se manter no poder. E isso não cabe para a oposição. Acordão é o que o senhor fez com o deputado condenado à prisão que coordena a sua campanha, que é André Moura. Acordão é o que o senhor faz com membros do Tribunal de Contas para manter o poder no Estado de Sergipe. Acordão é o que o gerro do governador Belivaldo fez com vossa excelência para manter o controle de parte da máquina do Estado, inclusive a indicação dele para o Tribunal de Contas. Acordão é o senhor já ter definido que é o filho do conselheiro do Tribunal de Contas, Ulisses Andrade, ser presidente da Assembleia Legislativa. Isso é o acordão das elites para manter o controle sobre o Estado de Sergipe. Acordão é feito para quem quer se perpetuar no poder e não para quem quer derrotar o poder.